Estratégia Estratégia sempre foi um gênero que foi mais linkado aos jogos de PC, né? Jogos de console era difícil, geralmente você tem que jogar com mouse, teclado, que tem mil botões pra você apertar, mas recentemente isso tem mudado e vários excelentes jogos de estratégia tem saído aí pros consoles, né? E logo logo uma das franquias mais épicas da história dos videogames, Age of Empires, vai ganhar uma nova versão e vai sair sim para Xbox. Então o que eu vou trazer aqui pra vocês, já que não dá ainda pra gente jogar Age of Empires 4 no Xbox, eu vou trazer alguns jogos aqui pra você ir jogando enquanto ele não sai. E é isso mesmo, galera, eu vou trazer aqui uma lista com 5 ótimos jogos de estratégia para o Xbox. O primeiro jogo da nossa lista é Gears Tactics. É, você pega a franquia Gears of Wars, que é um monte de homem musculoso, cheio de armadura, atirando em zumbis. Na verdade são zumbis, né? Mas são aliens do espaço que parecem zumbis, porque a cabeça deles explode. Mas, cara, sensacional, franquia maravilhosa. E ao invés de você ser só ação, 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 você precisa de estratégia também na guerra. Então eles fizeram Gears Tactics, que é sensacional, jogaço mesmo, galera. Tem aí pro Xbox e é um jogão de estratégia. Ele é baseado, eu vou falar aqui no XCOM, né, cara, que é a franquia acho que mais famosa deste gênero de combate. Mas ele é um RPG tático, que você vai lá controlando o seu esquadrão e derrotando os inimigos ali pela frente, né, cara? É um jogo canônico, então a história, ela sim se conecta com a história do mundo geral do Gears. E é bem legal, pra você que é fã de Gears, vale a pena. E pra você que é fã de jogo de estratégia, também vale a pena, porque a gameplay é divertidíssima. E ainda, né, bem sanguinolenta no estilo Gears of War. O segundo jogo da nossa lista é Halo Wars. É, e tá aí, né, duas das maiores franquias do Xbox aí, da Microsoft, também tem seus jogos de estratégia. Primeiro a gente teve o Gears e agora a gente tem Halo Wars 2. E não, não é parecido, né, porque o Gears, como eu falei, é mais puxado pro XCOM, aquele combate mais de turno e todas as coisas, enquanto o Halo Wars já é bem parecido com Age of Empires. É um RTS, né, que eles chamam, que é Real Time Strategy, aí que é estratégia em tempo real. Então você tem que ali construir sua base, ir avançando as suas unidades e construir unidades, tudo em tempo real, enquanto o seu inimigo, o seu adversário também está fazendo o mesmo. Então, muito louco, bem diferente, né, cara. E traz essa temática do Halo, que é sensacional também, pra esse mundo de jogos de estratégia, que fica bem legal, né, cara. Também é um jogo canônico, então, se você curte Halo, você vai ter lá o mundinho do Halo pra você aproveitar. E, se você curte jogos de estratégia, você vai ter aí um tempo excelente, porque é um jogaço. Então vá lá e jogue Halo Wars 2. O terceiro jogo da nossa lista é ele, tinha que ser Civilization VI. É isso aí. Quanto tempo demorou pra gente ouvir o nome Civilization num console? E tá aí, mano, Civilization VI saiu pros consoles, tem uma versão maravilhinda aí e tem lá no Xbox, com certeza. E jogaço, cara, sensacional. Não preciso ficar aqui falando muita coisa sobre Civilization, porque todo mundo conhece, todo mundo que gosta de jogos de estratégia sabe que é sensacional. Você pega a sua civilização e leva ela lá da era que a gente ainda era nômade até os tempos aí do futuro, né, cara. Você pode jogar bomba atômica, você pode ganhar da galera criando uma religião nova, ganhar na cultura, ganhar na ciência. Você tem vários tipos de vencer aí e se tornar a melhor civilização de todos os tempos. E agora você pode fazer isso no Xbox também. O quarto jogo da nossa lista é Thronebreaker The Witcher Tales. É isso aí, o jogo que eu vou colocar aqui como estratégia, talvez alguns de vocês não aceitem, mas é um card game, né, baseado no Gwent lá, que a gente tem dentro da franquia do Witcher. E eu vou colocar como estratégia, porque pra mim, jogos de carta, card game, são 100% jogos de estratégia. Você tem ali a estratégia de como montar o seu baralho, a estratégia de como utilizar as cartas que você é recebido ali na sua mão. Então, pra mim, é 100% jogo de estratégia e precisa estar aqui, porque é muito bem feito. O Gwent, já dentro do próprio jogo do Witcher, já é divertidíssimo. E aqui, eles fizeram um jogo separado só pra esse modo sensacional de card game do Witcher, que ficou incrível. Recomendo a todo mundo testar, porque é divertidíssimo. E ele é muito otimizado pra ser jogado nos consoles, né. Geralmente, jogo de carta também é meio complicado de jogar em console, mas o Thronebreaker é extremamente bem otimizado e funciona bem demais no seu Xbox. E aí, o quinto jogo da nossa lista é de Faroeste e é Desperados 3. Isso, você que pensa que no Faroeste era só quem era o cara mais rápido do gatilho, você está muito enganado. Quem tinha a melhor cabeça, quem pensava melhor e planejava melhor as suas ações antes do tiroteio, é que se dava bem. É isso aí. E o Desperados 3, venho pra mostrar isso pra você, cara. É sensacional. O jogo bem no estilão do Comandos. Quem lembra aí do Comandos pra PC vai gostar bastante de Desperados 3. E ele é sensacional. Ele pega esse mundo do Velho Oeste. Na verdade, ele é baseado no Desperados, né. Quer dizer, que já é a terceira. O Desperados é bem antigo também. Mas acho que o Comandos é mais famoso que o Desperados, né, galera. Mas é muito legal. É um estilo de jogo bem peculiar, assim. Eu diria que é bem único esse estilo de jogo do Desperados. E eu acho bem legal também porque ele é meio por turno e não é por turno. Ele é meio híbrido, assim. Mas, com certeza, ele exige muito da sua estratégia. Muito de você observar o mapa, observar os seus inimigos, observar o comportamento deles e ir planejando passo a passo do que você tem que fazer pra você não se ferrar, né, cara. É sensacional. Adoro esse jogo, cara. E recomendo demais você jogar ele no Xbox porque também tá muito bem otimizado aí pros controles. Mas é isso aí. Enquanto não sai o Age of Empires 4, você tem esses cinco jogos maravilhosos aí pra ficar jogando no seu Xbox. Mas eu sei que poderiam ter outros jogos aqui que você poderia colocar nessa lista. Então faz favor pra mim aí, deixa aí nos comentários os jogos que você acha que faltaram aqui. Também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... 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 Obrigado.